O ano é 1974 e a ditadura começa a caminhar para o seu final. Os problemas aumentaram, os números econômicos são cada vez mais desfavoráveis e a desigualdade e a miséria começam a mobilizar uma parcela da população mais pobre a lutar contra o regime. Neste contexto que assume Ernesto Geisel, disposto a preparar a abertura política. Mas antes disso, ele trata de fazer o mesmo com seus antecessores, que é perseguir e matar opositores. Ernesto Geisel assume a presidência em 15 de março de 1974 e promete fazer uma abertura política lenta, gradual e segura. No entanto, o que estava acontecendo realmente era que o regime militar passava por uma grave crise. O tal milagre econômico já havia desaparecido. A inflação chega a 40% e os números da dívida externa não param de crescer. Foram tentados diversos planos econômicos e nenhum deles estava dando certo e quem mais estava sentindo isso era a população mais pobre. É neste período que surgem alguns movimentos de luta, como, por exemplo, o MST, que passa a invadir terras no final da década de 70 em busca de ter terras tanto para morar quanto para plantar. É também no final da década de 70 que surge a greve dos operários na BC Paulista, lideradas por Lula, que reivindicava melhores condições para os trabalhadores. Como oposição cada vez mais forte e enfrentando mais críticas, Ernesto Geiser toma também medidas ditatoriais, como, por exemplo, fechar o Congresso Nacional. É neste período também que alguns assassinatos feitos pelos militares ganham mais destaque, tanto na imprensa brasileira quanto também na internacional. É o caso do assassinato do jornalista Vladimir Zog, que foi levado para um doicode para descobrir se ele tinha algum envolvimento com o Partido Comunista. Mas, na verdade, ele estava sendo levado por causa das críticas que ele fazia ao regime, inclusive levantando suspeitas de corrupção dos militares. Por muito tempo, pensavam que Geiser era um dos ditadores mais moderados e que não concordava com tal tipo de atuação. Muito desse pensamento se devia ao fato de ele ter afastado militares que estavam envolvidos aos assassinatos de opositores. No entanto, com documentos revelados pela CIA nos últimos dois anos, mostram claramente que Geiser não só sabia dos casos que estavam acontecendo, como ele também autorizava e incentivava a perseguição e o assassinato dos opositores. Segundo números da Comissão Nacional de Verdade, de 1974 até 1979, 89 pessoas morreram ou desapareceram por motivos políticos no Brasil. O mandato de Geiser termina em 14 de março de 1979 e ele dá lugar ao Figueiredo, que vai ser o último ditador do regime militar. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Até a próxima!